Música Oi, se você não me conhece, eu sou a Bárbara E bem-vindo a um Belinho Fera E hoje é um Belinho Fera muito especial Eu tô animada aqui já Porque hoje é dia dos namorados E eu quero fazer uma surpresa pro Vitor Então eu espero que ele goste, espero que vocês gostem E eu espero que dê tudo certo Então eu quero chuva, chuva, chuva de likes aqui, tá bom? Porque eu tô muito animada E eu tô muito animada mesmo Então bora fazer essa surpresa E bora acompanhar comigo pra ver se vai dar certo Música Como é dia dos namorados Tá rolando uma promoção especial do dia dos namorados na MIT Começou ontem, quinta-feira, a partir de meia-noite E vai até domingo Então hoje, sexta-feira, já tá rolando E aproveitem que os descontos são de 30% a 50% em todas as peças São mais de 200 peças que entraram em promoção Então aproveita lá, ó Usa meu cupomzinho de desconto, cupom bar Que você ganha, além desses descontinhos de 30% a 50% de desconto Mais desconto ainda Então se você ainda não aprendeu a sua namorada Esqueceu a data Corre lá no site Que eu tenho certeza que qualquer uma dessas roupas vai gostar muito Tô aqui com um topzinho Esse topzinho aqui, ó Virou um dos meus preferidos Que ele é muito bonitinho E ele fica super bem Mas tá frio, então vamos pôr a roupa aqui Então é isso Corre lá na promoção da MIT Dos dias dos namorados Já tá rolando Cupomzinho de desconto bar Bora fazer aqui os dias dos namorados Bom, gente, ai, tô animada Porque é o seguinte Eu tenho 3, 3 presentes pro Vitor É, é, 3 presentes Ele vai ficar assim Ai, Bárbara, não acredito que você me faz isso Por que você gasta o dinheiro? Oi, eu não comprei nada pra você Eu tenho certeza que ele vai falar assim Mas enfim, pra mim essas datas são muito importantes Eu amo presentear, assim, as pessoas que eu gosto Eu tô com carinho, com todo o coração Eu sei que esses presentes ele vai gostar Porque é coisa que ele tá precisando E uma agradinha também, né, romantiquezinha Porque eu adoro isso Enfim, sou uma pessoa romântica, galera Então já deixa o like aí no vídeo, tá? Como eu falei, chuva, chuva, chuva de likes Se inscreve no canal se você não é inscrito Ativa aí a notificação, o sininho Blim, 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 blim Que aí você vai ver toda vez que eu postar videozinhos Bom, gente, eu vim aqui pra loja dos meus pais Que chegou aqui um dos presentes E que eu vou levar lá pro Victor E olha só, quando eu cheguei aqui Vou mostrar pra vocês Olha só, eles tão vendendo muitas florzinhas aqui, ó Junto na loja Pro dia dos namorados Olha que lindo Eu acho que eu vou levar uma dessas, hein Ah, esse aqui é muito fofinho Olha esses buquês Nossa, tá maravilhoso Olha esse rosa Mas esse daqui é meu preferido, ó Olha isso Gente, eu acho que eu vou ter que levar um pro Victor Então, vou tirar aqui Nossa, olha isso Nossa, muito lindo Rosa branca Rosa branca com flor rosa E ele gosta de rosa E da última vez que eu dei flor pra ele Ele guarda a florzinha durante o tempão Eu dei uma rosa Então, eu acho que eu não vou levar rosa Eu acho que eu vou levar uma diferente Essa amarela tá linda Mas essa daqui eu acho que tá mais bonita Essa é a branca Nossa, o que eu vou querer é essa, hein Então, galera, eu vou pegar lá os presentes dele Que já deve tá voltando E eu quero levar tudo antes dele voltar Esse daqui Que a Vanessa preparou com muito carinho Muito obrigada, Vanessa Da Boutique Festas Se quer cinema, eu sou o par perfeito Vem um kitzinho aqui de cinema Coca-Cola Chocolate Pipoca Muito lindo esse coração Eu tenho certeza que ele vai amar, amar Eu não consegui embalar de presente Aqui tá tudo fechado ainda Não consegui nenhum lugar pra pegar papel de presente Então vai ter que ser sem papel mesmo Eu acho que ele vai entender Esse daqui, ó Vou deixar ele abrir com vocês, tá? Mas é uma coisa que ele vai precisar Agora que tá dando da academia E o outro aqui é o lado dos quadros É isso daqui Nossa, ó Bom, gente Então eu tô indo lá agora Vou ter que me virar no meio do caminho Porque eu ainda quero levar o buquêzinho de flores E vamos ver se vai dar tempo Antes dele chegar Já preparar tudo numa mesa Ou lá na sala mesmo Vamos ver se ele vai gostar dos presentes Finalmente cheguei Quase caindo no meio da rua Com esse stand de trem Suando aqui Ui Eu acho que eu vou montar aqui, ó No escritório No meu escritório Porque a iluminação é boa Quando eu chegar é bom Vamos lá aqui, ó Tirar isso Coraçãozinho saindo do caminho Mas eu vou pôr aqui de volta Essa flor tá linda demais Aproveitar que sobrou um pouquinho de tempo Ele ainda não chegou Eu vou fazer uma cartinha Que eu vou fazer cartinha Fazer uma cartinha aqui pra ele Bem especial Ó, eu queria ter embalado Mas como não achei nada aberto Você embalar, né Os dois presentes Mas eu acho que ele vai gostar E é isso que importa Opa, sai lá Porque eu vi a linda E a cartinha também Meu papel de carta acabou Tive que fazer super improvisado Fazer aqui a cartinha Agora só esperando chegar Fazer a surpresa Tava acelerado meu coração Vamos ver quando ele chegar Gente, o Vitor chegou aqui As coisas também Pegando fogo lá na academia Então ele não estava Com aquele bom humor Então eu vou esperar E ele acalmar Pra vir fazer a surpresa Vem Oi Já tá calminha, né? O que você tá aprontando? É uma surpresa Você vai ficar de olho fechado Mas é pra ir aonde? É aqui, ó Vou pegar minha venda Esqueceu que eu tenho minha venda? Pra dormir Porque aqui no quarto Fica muito claro de manhã Não tanto, não assim, né? Mas fica um pouquinho claro Aí, ó Ih, tu fica bem andado Não tô enxergando Tá, então vem cá Tô falando sério, hein? Tá Você me leva no lugar errado Vou bater Calma, velho Vou guardar roupa Quero guardar roupa Já passou o guardar roupa Cuidado Aqui é o parede Escritora Você sozinha achando que eu sou burra? Então vai, abre aí a foto Não vem ainda Aqui é o quadro É aqui, ó Calma aí Vem cá Vem cá Vai me abrir? Não, vira assim O que você vai me mostrar aqui? Não, vira assim Assim como? Isso Tem alguma coisa pra mim? Pode tirar a venda Feliz dia dos namorados Por que eu não vi isso aqui? Eu passei ferro perto agora mesmo Mas eu fechei a porta, doido Nossa, eu não posso comer isso não, Bárbara Você quer me ferrar, velho Você tá querendo Ah, vamos ter que fugir da dieta, né, gente? Ah, dieta dos namorados Tá lindo, cansamento Você vai ter que abrir Ó, a cartinha foi improvisada Porque Tá tudo fechado Que isso? Negócio gigante Então você vai ter que me perdoar Você comprou até um buquê pra mim? É Nossa, você é tão fofinha, Bárbara Nossa, estou lisonjeado Mas não é a primeira vez que eu recebi Você já me deu um buquê Eu dei uma florzinha Uma flor, na verdade Um buquê você nunca me deu Olha, gente Eu vou postar essa foto, ó Pode até tirar Vai ser a capa do vídeo Vira pra frente Vira pra frente Tira esse trem da lua Gostou? Eu adorei Obrigado Que flor bonita Tem até uma taça, olha É, tem que falar Dá pra gente usar pra beber alguma coisa? Não, Bim É pra boa Pra quê? É pra pó, Flor Olha, é tipo uma taça diferente É Entendeu? Gente, deu uma pausa aqui Que acabou o espaço Bárbara deu a pausa Porque o seu lado dela não tem mais espaço Só no meu Então, ó Agora ele tava vendo aqui, ó O balãozinho Você quer cinema? Eu sou papo efeito Aí eu tava dando Esse mocinho que tá cheio de toa Como que não gosta? Você gostou? Esse daqui Um abraço Por que que você não tem nele? Ué Quer chutar, não? Quer dizer, que pergunta idiota É claro que você sabe Que tem nele Quer chutar, não? Eu acho que é alguma coisa grande, né? Porque eu aprendi isso aqui Ué É, dá uma dica É útil? É útil Ó, vou dar uma outra dica Vai resolver um problema Que está guardado no momento O problema tá guardado? É alguma coisa que eu tenho guardado É Que não vai ficar guardado mais Isso É algum quadro? Não É um painel? É? Abre logo É o seu painel? O nosso painel do? Não, nada a ver Não Tá guardado? Peraí, eu sei Eu sei Eu falei disso com você esses dias Não falei? Alguma coisa disso? Eu sei Não, só responde se eu falei isso De alguma coisa disso com você esses dias Não? Não Então não lembra Boa Obrigada, hein Quebra Talvez você nem vai estar vindo aqui Ah Agora você já sai Ah, a placa de ímãs Isso Eu vou colocar os ímãs Agora vai ter onde a gente pôr os ímãs Você explicou pra galera? Aham Que a Bárbara Não, eu não expliquei Que a Bárbara cada mês de namoro Ela me dá um ímã, entendeu? De recordação, um ímã de filme de terror Só que aí a gente mudou pra essa casa aqui Não tinha lugar pra colocar Porque na geladeira aqui Vem cá pra mostrar pra galera A gente tem que ver Olha o meu A geladeira ia ficar feia É que antes os ímãs ficavam do lado da geladeira aqui Entendeu? Lá na outra casa Aí ficava bonito, beleza Aí a gente colocou os ímãs aqui na frente Tipo assim, fica muito feio na frente, entendeu? É porque as cozinhas já é toda bonita É, tipo assim Não fica legal Fica parecendo que é gambiarra, entendeu? Sim Fica parecendo que é... Ah, sei lá E eu pensei nesse quadro justamente porque você pode pôr até como perto ali de algum cenário Alguma coisa assim E onde que eu vou pôr? Ué, não sei, ué Agora você arruma isso Vou nem abrir então por enquanto Enquanto pensar no lugar Mas se quiser testar depois do seu ímã Entendeu? Você já mostrou antes? Não Isso que é um quadro de ímã Não sei nem qual que é o material que ele é feito Qual que é o material? Não sei não É um material magnético, né? Que aí o ímã vai colar Quadro magnético Isso Então é isso aí Eu coloco todos os ímãs aqui Pra não ter que colocar na geladeira Porque antes o único lugar da casa que dava era a geladeira Entendeu? Então é um quadro bonitão Muito obrigado Esse aqui é útil realmente Bom, esse aqui eu não vou nem abrir agora Senão eu vou querer comer já Então eu vou deixar pra depois, né? Mas eu quero a galera ver Kit Kat, pirulito Coca MM e pipoca Esse aqui eu tenho que agradecer a Vanessa Do Boutique Festas Que ela mandou pra gente Fez com o maior carinho pra gente Ateliê de balões? Isso Boutique de festas Ateliê de balões E aí vem só o balão lá? Balão Ela pode Ela monta uma festa toda Ah, e pode ser o pessoal Isso que foi personalizado Foi personalizado Aí galera Que só tem o balão Então já sabe Tipo assim, tem vários kits Ah, e veio o balão com o Negocinho, né? Isso E ela faz tipo assim Festa Ela prepara cenário Ela queria preparar um cenário Aqui Pra gente Só que Ah, eu ia desconfiar Então, exatamente por isso Desconfiar ou eu ia falar Quem que é essa mulher aqui? Não ia dar muito certo Aí eu falei com ela Deixa pra uma próxima Quando eu tiver um viajante Se fosse outro lugar Isso aqui é alguma roupa Certo? Certo Falou pra eu nunca te dar roupa Mas eu achei esse momento Muito necessário Por quê? Abre aí Que isso? Como? Nossa, não precisa abrir não Blusinha fofa Pra você ir trabalhar Bonito Isso aqui é caro Isso é muito delícia É pra você ir fazer Entrevista todo bonito Na Belly Fit Isso Nossa, que brigando Tem preço não, né? Não, mas essa marca aqui Não é barata, não Põe aí na frente Pra ver se vai ficar bonito Vou pôr a rosa Pera aí Obrigado Eu comprei ele Obrigado Você quer me ver Realmente sendo um homem de negócios É, ué Pra você ficar chique lá Fazer as entrevistas Nossa, ficou bonita Deixa eu arrumar aqui agora Isso Ó Agora eu virei o Renato Cariano Negão Aí você vai pôr uma calça jeans Entrevistar Todo chique Não só entrevistar, né? Agora eu posso andar assim também É, ué É que eu não tenho costume, não Ando só com roupa de academia Vamos ver Ah, eu gostei Eu achei bonitão E eu gostei dessa rosinha, viu? Não é por nada, não Dessa rosinha Da rosinha, né? Eu gosto de rosa também Ó, ficou bom, hein? Gostou? Aham Nu Cheio Ficou bom também Ficou? Ó o ombro falando alemão Ó Caraca, olha Tá dando certo Tá deu Você achou que ia dar, não? Ah, sei lá Depois você não ia gostar Ó, isso porque eu tô de short, né? Nada a ver Imagina de calça É, com a calça e com o sapato, ó Invento, né? Com o bem Ó Ah, você quer me mostrar? Tá, vou ver os zinmas não A carta eu não vou mostrar pra galera, não Você já mostrou? Não A carta é pessoal É só o meu e da lá Vamos ver Vamos ver, né? Pro vídeo você deve ter pegado uns zinmas melhorzinhos, não ia? Não deve? Então Você deve ter pegado uns bons Ah, eu não sei se você vai gostar Porque eu Vocês já estão vendo, galera Tá ao contrário? Não, tô certinho Um, dois, três Primeiro pequeno Já gostei Ah, você é esperta Você é muito espertona, né? Vai deixar, você não vai gostar muito Chega no dia dos namorados pra eu reagir Você bota o meu filme favorito Aí é óbvio que eu vou gostar Mas aí, você acha que não vai gostar muito? Ali É Eu achei que eu gostei Mas é porque os imãs já estavam prontos, né? Não tem como eu É porque, tipo assim, galera Não sei se você sabe Mas eu gostar de um imã Não é baseado se o imã Ah, é bonito, é grande, é pequeno Esse aqui é maior, ó Tá vendo? É mais bonito Ele gosta dos grandes Só que não é isso Eu gosto do filme que tá lá Entendeu? E esse filme aqui é o meu favorito Ah, então foi isso, velho Em Valdez, de 1981 Filma? Aham Ali eu gosto, mas nem tanto Entendeu? Ali é um filme Aí deu ok Entendeu? Obrigado, pai Um abraço Ah, galera Não esqueça da promoção lá da Meet Vou deixar o link aqui na descrição, beleza? E tem peças lá com 30% a 50% de desconto E você usando o meu cupom BAR Tem mais desconto ainda Então aproveite aí Se você não presenteou seu namorado, namorada Ou se você mesmo quer se namorar, né? Por que não? Por que não? Então corre lá no site E dê aquele presentão pra você Então foi isso, galera Espero que vocês tenham gostado da surpresa Eu vi teu amor, né? Gostei muito Então já deixa o like Não, não, não Pera aí Deixa eu abrir isso aqui antes Só pra mostrar a minha mão Aqui Ó É porque eu sei que se ela abriu Eu não vou comer Porque nós vamos almoçar agora Entendeu? Eu já sei que eu vou comer logo no almoço Hum, ó Um pouquinho Micromindos Coca Tinha dois kits Um de cinema e um de bar Aí eu escolhi o de cinema Eu como tudo menos a coca Porque não é zero, né? Senão não vai engordar, entendeu? Não que o MM não engorda, não A coca... Nossa Esse MM é bom, né? Esse que é boa Kit Kat Kit Kat Fica com a boca cheia de pão Kit Kat Ô, esse chocolate é bom Mas acertado Foi você que escolheu Não, esse que escolheu Kit Kat e MM é top Dois pirulitão Pirulitinho Então é isso Beijos e até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto